Olá, estamos começando agora o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. No programa de hoje voltamos à conjuntura brasileira, falando das notícias que já rolaram aí nas últimas semanas, a prisão do ex-presidente Lula, a não prisão de uma série de outros políticos envolvidos também em questões de corrupção e as eleições presidenciais, enfim, tudo isso vamos tentar dar uma discutida e ver como é que estão os cenários nesse processo. Hoje vamos ter a participação do professor Nildo Orix, que é o presidente aqui do nosso instituto e a professora Beatriz Paiva do Departamento de Serviço Social e também do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Começamos contigo, Nildo, como que tu avalias essa conjuntura aí pós-prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bem, Vênia, eu acho que o grande, nós não podemos analisar, a conjuntura não é uma análise, uma somatória de fatos, né, de eventos. Os eventos têm que repousar numa estrutura, que é essa que é menos visível. Mas de qualquer forma, a prisão do presidente Lula, ela é um evento que revela todos os limites e o potencial de uma determinada conjuntura. E o caráter simbólico dessa prisão, cujo ato final foi o comício do presidente no sindicato dos metalúrgios de São Bernardo, mostrou os limites da estratégia lulista e do petismo no Brasil. O país inteiro parou pra ver o que o Lula ia fazer. Essa que é a grande questão. E o Lula, que podia ter colocado em xeque o sistema judicial brasileiro, atravessado de contradições, que poderia ter colocado em xeque aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, que poderia ter colocado em xeque dando um tom de verdade pro bordão petista, que eleição sem Lula é fraude, mas o petismo vai participar delas. O presidente Lula, contra a manifestação, manifesta, da manifestação clara de uns 10 mil militantes que lá estavam, dizendo pra ele não se entregar. O presidente Lula, de novo, afirmou todas as suas convicções liberais. E podendo colocar em xeque a república, não fazer uma revolução, porque isso não está no alcance de uma pessoa. Isso depende de um conjunto de fatores. O presidente Lula mostrou sua completa debilidade, que seus adeptos tratam de transformar em sabedoria, e saiu silenciosamente para a Polícia Federal de Curitiba. Tendo a oportunidade de manifestar claramente o caráter persecutório da ação do Luiz Moro, tendo a oportunidade de escrachar pro Brasil inteiro as decisões políticas do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula decidiu continuar na sua marcha através das instituições, e não checar o sistema petucano da qual ele é a parte, da qual ele está intimamente implicado. Então o grande momento da conjuntura brasileira do último mês foi precisamente essa incapacidade do presidente Lula, essa covardia do presidente Lula, e transformada por seus adeptos num ato de sabedoria. Mas o que ele deveria fazer, concretamente? Concretamente, se ele quisesse checar a república, era não se entregar. E convocar o povo para cercar o sindicato de São Bernardo. Não só o Brasil estava de olho. A América Latina, o mundo inteiro estava de olho. A repercussão no outro dia foi gigantesca. Durante, o presidente Lula conseguiu capturar a atenção midiática de milhões de pessoas durante 48 horas. E colocou isso a serviço do quê? De nada. Essa que é a questão. Uma renúncia explícita de alguém que acha que é imune aos tribunais, que apostava que na outra quarta-feira o Supremo Tribunal Federal ia revogar sua prisão. E não entendendo que esse emaranhado de processos pode deixá-lo na cadeia por muito tempo. Fora das eleições presidenciais, como me parece já, a todas as luzes, é o quadro concreto. Mas o mais importante é que ele, podendo checar a república como líder eleitoral, não líder popular, uma vez mais, renunciou à condição de líder popular para se agarrar na condição de líder eleitoral das pesquisas. porque um líder popular precisa conduzir massas, precisa convocar massas, enfrentar a podridão da república rentista, porque essa república aqui, essa que determina a prisão do Lula, que determina as reformas, todas elas antipopulares, ela está podre. E ela está dirigida por um governo liberal e corrupto de Michel Temer, que é insustentável. E as figuras que estão aí para sucedê-lo estão igualmente implicadas. Então não há saída por dentro do sistema. E a burguesia não tem o que colocar no lugar. Diante desse quadro, se apresentou para o petismo uma possibilidade de renascer. Tal como junho de 2013, quando as maioria saíram nas ruas, e a presidente Dilma poderia ter encampado aquela maioria, e renovado o sistema político com a pressão das ruas, ela preferiu calar as ruas e fazer um acordo com governadores e prefeitos. esterilizando o potencial de mudança de 2013, de junho de 2013. A direita se valeu disso. Como a direita está se valendo agora, novamente. E Lula se transforma numa figura impotente. Um líder eleitoral que manifesta, eu não conheço outro caso na América Latina, que manifeste sua completa impotência. Porque quando figuras como Jean-Bertrand de Aristides foi apeado no governo, foi pela força dos militares dos Estados Unidos e da França. Quando o Lugo, no Paraguai, foi apeado do poder, foi no impeachment de 18 horas. Quando o Zelada, na Honduras, sofreu um golpe de natureza parlamentar, foi nas mesmas circunstâncias. Os militares quase saíram do país. Mas aqui, nas condições de uma república apodrecida, e num potencial que se manifestou lá, a renúncia de Lula foi uma confirmação de que por dentro do sistema não tem saída. Beatriz, e tu? Qual é a análise que tu fazes desse momento? Eu não vejo como renúncia. O Lula é ex-presidente. Ele está sendo julgado na Justiça Comum por não haver um golpe contra o Lula. É que é um processo jurídico, policial, todo ele fraudado, montado num conjunto de de delações sem provas e que, de fato, conduziu a uma situação de extrema contradição, se valer desse jogo policial, dessa denúncia vazia, com um mecanismo de encarceramento do ex-presidente, impedindo que ele concorra nas eleições. Eu concordo com o Nildo muito parcialmente, pouca coisa do que... Porque ela quer dizer nada. Do que ele colocou, eu concordo, mas uma das coisas que eu acho que a gente precisa reconhecer é que eu acho que houve uma aposta nas instituições quando não tínhamos nenhum elemento para caracterizar que o Supremo Tribunal Federal fosse tomar uma atitude corajosa, correta, de reconhecimento de que esse processo tem que ser anulado. Então, esse é um grande erro. E é claro que a precipitação da prisão pegou o PT e o Lula com as calças na mão. Porque o que se imaginava é que teria outro momento de recursos, os embargos dos embargos. Essa aposta é uma aposta realmente... E eu acho que é bom. É bom que não seja assim. É bom que as contradições do sistema, a sua impotência e a sua truculência, ela seja desmudada. Porque, na verdade, vai obrigar ao PT e ao presidente Lula e à sua defesa a encarar que o processo é político. O processo não é judicial. Ele não corre dentro do Estado Democrático de Direitos. Ele não está baseado na legislação. Ele está baseado numa perseguição de um grupo político que o fez vítima desse ato tão violento. Então, eu imagino que agora as estratégias... É claro que a prisão ela poderia ter sido evitada se não tivesse havido tanta... Tanta negociação e tanta aposta no jogo institucional democrático. Mas eu imagino que uma resistência naquele momento, como você perguntou, Unido, o que é possível fazer no sindicato dos bancários com a polícia do Alckmin... Metalúrgico. É no sindicato metalúrgico isso, desculpa. Com a polícia do Alckmin pressionando, com a polícia federal pressionando, com o... Pela primeira vez o ministro da defesa voltou a ser um ministro militar pressionando, porque o que aparece na TV e que a gente acompanha pelas redes sociais é um décimo da pressão política que está acontecendo lá dentro. Mas você não acha que, tipo assim, a população estava ali disposta a correr os riscos, porque aqueles que estavam ali sabiam que iam enfrentar essa truculência, né? Sim. E eles não queriam que o Lula se entregasse, quer dizer, havia um desejo... E havia a responsabilidade de não causar a morte ou a prisão daquelas pessoas, né? E um conflito, um conflito... Você jogar a população desarmada num conflito contra os policiais, fortemente dispostos a fazer aquilo, loucos para fazer um ato de violência, não me parece uma atitude política, me parece um ato de falta de discernimento daquilo que está colocado ali. São vidas em jogo. Resistir naquele momento era colocar em risco a vida das pessoas por nada, porque não havia capacidade de resistência. Cercar o sindicato não quer dizer nada. Com meia doza de bomba de gás lacrimogênio lá de tiro de borracha, as pessoas saem correndo quem é que fica de peito aberto recebendo tiro de bala de borracha? Então, essa cobrança da resistência é uma cobrança infantil, ao meu ver. Ela não se coloca na realidade. Ela não estava posta naquele momento. O que houve foi, de fato, uma medida de prisão antecipada que pegou o PT e o presidente no contrapeso de uma outra estratégia que eles estavam postando. Sem tempo e sem condições de reverter naquele momento. foi muito importante ficar dentro do sindicato, fazer o ato, mobilizar a imprensa, botar as pessoas lá, conseguir criar a resistência lá em Curitiba. Em Curitiba, o processo está sendo muito difícil de manter. Eles estão proibidos de ficar acampados em frente à polícia. Então, acho que a gente está vivendo um momento realmente de muita importância, mas de grande indefinição ainda. Ok, vamos terminando esse bloco e já voltamos. Fica aí. Nascido em Buenos Aires em 1875, Manuel Garte foi um escritor, diplomata e pensador argentino que se consolidou, foi um pioneiro na integração entre o debate nacionalista e socialista na América Latina. O Garte viajou por vários países da América Latina dando conferências e discutindo essa concepção dele. Inclusive, passou aqui pelo Brasil, pela cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital da República. O Garte, ele avançou na concepção da Patragande que existia até então. Essa ideia de uma América Latina unida desenvolvida por Simão Bolívar foi aprofundada por o Garte na medida em que conciliou o pensamento nacionalista com o pensamento socialista. Foi Manuel Garte quem pela primeira vez relacionou o processo de balcanização de divisão da América Latina em 20 republiquetas com a questão do subdesenvolvimento. Ele percebeu que foi a união das 13 colônias da América do Norte um dos processos mais fundamentais para a garantia do seu desenvolvimento enquanto nação. E era por isso que reivindicava a integração latino-americana. Foi tremendamente crítico às posições dominantes no campo socialista principalmente europeias e também eurocêntricas. No segundo congresso da Internacional Socialista representando a Argentina se posicionou contra a maioria dos partidos comunistas europeus e juntamente com Lênin foi contrário à tese dominante que defendia que a colonização da periferia era uma maneira de desenvolver essa região. Seus livros mais importantes são Pátria Grande El Destino de um Continente e La Nación Latinoamericana. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico a produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos hoje falando sobre a conjuntura brasileira e todo esse processo político que estamos vivendo aí com a prisão do Lula e a consequente nascimento desse acampamento lá em Curitiba que também está gerando muita polêmica e muita informação. Então queria que também vocês pudessem colocar um pouco sobre isso desse movimento. Quer dizer, as pessoas estão vindo de vários lugares do Brasil dentro de ônibus vem a pé vem de carroça estão dispostas a fazer esse acampamento. agora essa semana que passou teve a ocupação do apartamento que está em questão que seria do Lula o tal do Triplex então assim há uma movimentação aí então como é que vem essa movimentação que é naturalmente são partidários do presidente Lula mas acaba gerando uma discussão sobre uma série de outras questões. Eu acho que segue a crônica da impotência do lulismo e do personagem central que é o Lula ao contrário da Beatriz que acho que seria uma inconsequência à resistência não seria um ato de lucidez completo à resistência mas mais do que isso para que essa resistência se realizasse era preciso de uma convocatória do presidente e o Lula tinha que dizer claramente que o sistema está podendo o que nós não podemos mais é conviver com essa dupla moral o que o lulismo diz eleição sem Lula é fraude e vai participar das eleições o sistema judicial é corrupto e está tendo decisões políticas quando ele tem a condição de checar isso ele não checa então nunca há uma conciliação entre ato e palavra e o petismo cai pelas bordas cai pelo peso de suas próprias palavras pelo peso vazio de suas próprias palavras há pressão na política por favor isso é como jogar no Flamengo não quer não quer ter pressão não vai jogar no Flamengo vai jogar no sei lá no Pirapora um timido em segunda divisão de terceira para jogar no Flamengo é pressão o tempo inteiro presidência da república disputar o governo o poder é pressão o tempo inteiro eu duvido que 30 40 mil pessoas que facilmente seriam mobilizadas porque não iria uma convocatória do presidente contra a sua prisão que diga-se de passagem Beatriz para quem foi pego de surpresa o improviso saiu muito bem porque porque as massas estão mobilizadas mas veja então nós temos que respeitar as nossas premissas se as massas estão mobilizadas sem convocatória imagina se o presidente convoca daí a covardia não veja daí a covardia de Lula a cumplicidade de Lula para o sistema e finalmente o mais importante a sua impotência diante da crise final do sistema petucano que é a capacidade de romper com o sistema não há uma ruptura pelo liberalismo de esquerda poderá haver uma ruptura pelo liberalismo de direita que se arma não tem uma ameaça fascista eu sou absolutamente contrário a essa hipótese gostaríamos de discutir no próximo bloco isso por que não mas é claro que as reformas liberais estão avançando tranquilamente todas elas ficou pendente a supressão da seguridade social da previdência social que já está na mesa no cardápio do próximo presidente da república ser ele quem for e o seu Lula quer fazer e o seu Ciro Gomes quer fazer e todos esses candidatinhos que estão aí querem fazer porque é a agenda do sistema bancário do latifúndio do capital comercial e das multinacionais não tem uma alternativa para essa gente dentro do sistema então vamos ter que seguir com o cardápio do sistema então o Lula poderia ter convocado isso não é o fato de ter sido pego com a saia justa que levou ele a tomar essa sábia decisão de não enfrentar o enfrentamento vamos colocar claro 40, 50, 100 mil pessoas lá que se há uma convocatória ele dizendo que não se entregaria teria mais de 100 mil pessoas e muita gente que não é petista mas está por aqui com esse sistema corrupto que nos governa iria lá muita gente muita se há um enfrentamento com o sistema até eu estaria lá eu estaria lá por quê? porque não é um problema do Lula é um problema que o sistema político está no banco dos réus mas o Lula salva o sistema político porque ele é parte constitutiva do sistema político essa aqui não há muito segredo nisso então o que a Beatriz está transformando aqui é a covardia do Lula o limite do Lula num ato de sabedoria sapiência e de responsabilidade com os oprimidos que seriam massacrados pela polícia num massacre não há condições para um massacre calma não só essa semana eram 75 lideranças quilombolas no Pará muito bem massacres dessa natureza não há massacre veja massacres dessa natureza Beatriz e assassinatos de dirigentes de direitos humanos passou por todo o governo do Fernando Henrique Cardoso todo o governo de Lula e todo o governo de Lula nunca se encarcerou não se encarcerou o pessoal da criminologia crítica me deu os dados nunca se encarcerou tanto no Brasil como no governo Lula a população carcerária cresceu mais do que durante a época do Fernando Henrique Cardoso então vamos devagar com a dor aí se a gente vai ver os números isso é assim agora um massacre dessa natureza é criminoso que fizeram com as lideranças quilombolas é óbvio como foi criminoso que fizeram com a vereadora Marielle no Rio como é criminoso o assassinato de um dirigente pelos direitos humanos um defensor dos direitos humanos a cada cinco dias no Brasil mas é muito diferente quando um ex-presidente com a capacidade de convocatória que tem com 37% das pesquisas eleitorais convocasse o povo para resistir uma prisão que segundo eles próprios é uma tem um caráter persecutório daquele juizinho então a política tem que ter um enfrentamento esse enfrentamento não é irracional é um enfrentamento medindo a correlação de força e quem estaria em circunstâncias nem a polícia federal nem o exército que teriam que se deparar com uma gigantesca manifestação contra uma justiça que se especializou em pegar petistas e absorver tucanos que fazem parte do sistema que está podre é o sistema petucano e o presidente mostrou mais uma vez que vai amargar cadeia e solidão por longo tempo com essa impotência dos movimentos que estão lá em Curitiba fazendo o que? dando bom dia para ele boa noite estão registrando isso chega a ser patético isso chega a jogar com a boa fé das pessoas mas aqui não se trata de crianças é todo mundo adulto que está na luta política o que nós temos que tratar agora é restituir um pouco de exigência no terreno da política e que não há transformação como nós estamos vendo aí sem sacrifício não adianta evocar aqui a morte de 75 dirigentes quilombolas eu estou dizendo isso para que o Estado mata eu só estou eu sei mas o Estado mata mata aqui mata na Colômbia o Estado mata 0,01% é preciso ter um governo que diga eu vou enquadrar o Estado e um governo que naturalmente como ele tem o governo e não o poder que é o poder do Estado ele tem que enfrentar mandar enquadrar general que fala o que não deve enquadrar juízes quando tem as condições jurídicas para tal convocar a população colocar a população como protagonista de um jogo na qual ela está cativa eu acho que essa é a grande questão ok professor Nildo Beatriz então agora gostaria que tu também falasse um pouco sobre isso sobre essas mobilizações em Curitiba qual que é a tua análise onde tem a discordância com o Nildo porque a gente tem visto que a mobilização tem sido grande e o acampamento segue apesar do pedido de multa de 500 mil reais por dia o pessoal continua firme eu acho que o tema do programa são 40 entidades vai multar quem? todas? não, parece que é na lei que foi é o PT é o PT não, é a CUT e o MST é é é vamos fazer um programa para discutir as minhas cordanças com o Lula com o Nildo a gente vai precisar de uma série não me confunda com o Lula anual semanal para a gente poder fazer esse balanço isso mostra o quanto ela é plural é verdade então do ponto de vista da capacidade de mobilização acho que o acampamento ele cumpre um papel subjetivo bastante importante de que essa frustração que todos nós temos com a prisão a impotência que tem uma impotência é óbvio ninguém é preso porque é poderoso as pessoas são presas porque não tem como resistir à prisão são impotentes então isso ficou claro dentro do sistema jurídico institucional democrático lá que eles estão apostando fomos derrotados e fomos presos e o acampamento ele cumpre então um lugar importante da resistência do inconformismo da mobilização é algo que que aquece mas não resolve ele tem um horizonte que é um horizonte simbólico e ele não vai alterar a correlação de forças nenhum juiz vai mudar a sua decisão porque lá tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil e é essa estratégia que se aposta é de que o poder judiciário mude a decisão do Moro e é nessa perspectiva que essa mobilização ela vai ter um resultado que é um resultado simbólico ele é um resultado que não não seria uma coisa também desmobilizadora quer dizer na medida em que tu mobiliza tanta gente por uma questão e aquilo ali já está fadado a estratégia é a luta por dentro do poder judiciário e de manter a mobilização e a vigilância na sociedade essa é a estratégia não há outra nesse momento então nesse sentido ele tem esse lugar que é um lugar realmente simbólico exclusivamente simbólico do ponto de vista dessa impotência mesmo do que é esse jogo político que estamos vivendo de fato a prisão ela durante muito tempo eu ouvia dizer não vão ter coragem de prender o Lula não vão ter coragem não vão prender o Lula não vão prender claro que vão pois o objetivo é esse pois se a ideia de soltar o Lula significa a ideia de colocar o cara que mesmo preso segue sendo vitorioso em qualquer cenário eleitoral data folha mostrou isso ontem então a prisão dele ela cumpre o papel político eu assim dentro do meu otimismo eu fico lembrando falei pra Elana inclusive no nosso debate na Rádio Campeste o Gustavo foi preso também ficou dois anos encarcerado e saiu de lá e se elegeu presidente da república um motivo substancialmente diferente não interessa o motivo eu estou dizendo que líderes são presos e saem ninguém que é preso morre politicamente isso é outro preconceito que se coloca olha o Lula está preso que venham as outras lideranças de esquerda que se apresentem é pra disputar o cenário eleitoral tivemos aqui o Nildo participando das prévias debaixo das prévias do PSOL é ou não é participar do cenário eleitoral o que vamos fazer a esquerda tem que dizer o que vai fazer porque é claro que a estratégia não pode ser apostar só agora numa candidatura que não vai acontecer essa candidatura não sai a prisão é pra isso eu concordo ele não vai sair tão cedo o poder judiciário não vai enfrentar todo o esquema midiático e jurídico institucional que foi feito pra botar o cara na cadeia se ele sai hoje por conta de um eliminado um habeas corpus ali ele é preso por causa de um pedalinho por causa de um sítio por causa da compra do instituto Lula um conjunto de ações contra o Lula já está sendo engendrado não é uma só não não é o triplex vai ter que ocupar um bocado de coisa porque contra ele estão pesando inúmeras e inúmeras denúncias que a gente sabe que estão constituídas dentro de um processo de uma ofensiva que veio junto com o golpe então é nessa medida que eu acho que o desafio está posto pra esquerda está posto no campo da política porque se o cenário eleitoral é sem ele e o que a gente vai fazer entramos ou não nele é e uma das questões que eu quero que vocês falem um pouco mais no terceiro bloco é justamente isso que a impressão que me dá é que o debate político hoje no Brasil ele está só colocado em cima da questão das eleições quer dizer como se todo esse processo que poderia ser gerado e que não é gerado de uma mobilização popular transformação e de uma ponta para o rumo de uma transformação de uma revolução sei lá o que isso parece que não está dado por nada por nenhum partido na verdade eu não tenho percebido isso vamos ver no próximo bloco o Nildo está fazendo as caras ali quem sabe ele vai colocar alguma coisa nesse sentido a gente já volta o Tartaloupe Nascido em 1928 na Argentina Ernesto Che Guevara de la Serna foi um dos mais importantes revolucionários socialistas do século XX lutando ao lado de Fidel e do povo na Revolução Socialista de Cuba destacou-se por sua concepção revolucionária e sua negação em aderir automaticamente ao comunismo nos moldes soviéticos defendendo um caminho socialista a partir da realidade latino-americana também atuou no processo de libertação da África sendo um dos maiores símbolos da luta dos povos subjugados foi capturado e executado na Bolívia em 1967 ao tentar estabelecer uma base guerrilheira há que endurecer-se pero sin perder la ternura a Hamas voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina hoje discutindo a conjuntura brasileira e falávamos então sobre isso esse debate que a gente está vendo aí prisão do Lula não prisão do Alckmin enfim falávamos também sobre o avanço do fascismo que o Nildo disse que não tem fascismo enfim, queria que a gente pudesse conversar um pouco com isso quer dizer não há nenhum nenhum projeto nenhum debate nenhuma discussão que coloque essa questão mais no campo da grande política e não apenas dentro da questão eleitoral quer dizer os partidos de esquerda ai ai como Las Brujas ou não ai olha só vamos ajustar contas com o bloco anterior ninguém vai ninguém mora politicamente porque vai preso é verdade e a Beatriz lembrou aqui o caso do Hugo Chávez mas veja a diferença o ex-tenente coronel Hugo Chávez se lança contra um sistema corrupto que era o sistema de adecos e copeianos numa tentativa de um golpe cívico militar pra derrubar um presidente constitucionalmente eleito que era Carlos Andrés Pérez olha a ousadia olha a lucidez olhou e disse esse sistema está podre se aventa contra é derrotado vai pra cadeia assume a responsabilidade pelo ato um sai dali sai da cadeia como político mais popular e ganha as eleições depois de ter dito durante vários anos que não tinha saída por dentro do sistema ganha com uma única bandeira uma nova constituinte se elege faz e emergiu um novo cenário pra América Latina o caso do Lula é o oposto depois de longos 13 anos no governo em que não tocou em um dos instrumentos de poder da classe dominante e vendeu uma ilusão dessa coisa horrorosa chamada inclusão social que é uma digestão moral da pobreza porque não toca na propriedade não toca na riqueza e não toca no poder e no prestígio social a crise dissipou o governo Lula e o governo Dilma a Dilma se elege com uma pauta contra o neoliberalismo e no governo aplica um ajuste neoliberal encabeçado pelo homem do Bradesco aqueles que defendem o presidente Lula tem que explicar isso e o candidato do Lula não era só o Trabuco depois era o Henrique Meireles o atual tsar da economia do governo liberal e corrupto de Temer bom sai do governo sem ter convocado o povo pra defender o que no relato petista era um golpe o PT não chama o povo pra defender aquilo depois o PT diz olha esse golpe não é contra o PT mas é contra o povo e por mais razão então teria que ter convocado o povo você veja que a razão cínica que comanda a cúpula do petismo e suas duas principais figuras que é o Lula e a ex-presidente Dilma desautoriza por completo essa suposta defesa que é um elogio à impotência que cada dia se manifesta de forma mais clara primeiro na incapacidade de enfrentar um covil de ladrões que era o Congresso Nacional com aliados de primeira e segunda ordem cujo vice-presidente foi uma escolha do Lula e da Dilma que é o Michel Temer que não foi colocado por mim lá nem pelos bolivarianos nem pelos comunistas nem pelos revolucionários Michel Temer foi uma aliança largamente costurada por Dilma Lula e a cúpula petista como um dado de sabedoria e como algo que era a ideia de que é impossível governar esse país sem o PMDB e ficou provado que é impossível governar com o PMDB porque é uma corja de ladrões segundo saindo de lá tem a prisão do Lula sabe que o Lula será preso isso que a Beatriz disse aqui o Zé Diceu disse lá atrás quando ele foi para a cadeia não se iludam não é comigo é com o Lula lá atrás então o Petino foi pego de surpresa francamente todo mundo na cúpula petista sabia que o Moro ia até o fim eu acho que apostaram muito na capacidade de negociação do Lula que não deu certo que capacidade de negociação se receberam a destituição da Dilma as ações contra o Lula e agora mas o que a Bia está dizendo que é erro eu digo não é erro é convicção é uma estratégia uma estratégia que está mostrando todos e cada um dos seus limites aos olhos da grande maioria da população e uma parte dessa impotência que é claramente a do Lula muitas pessoas não querem reconhecer porque é a sua própria impotência a sua própria incapacidade de mudar de posição diante de evidências por outro lado é claro Elane que o calendário é um calendário eleitoral mas as lutas as greves dos trabalhadores estão esse ano vai ser um ano cujo número de greves será superior aos últimos dois porque o ajuste sobre estados e municípios é gigantesco é mas essa questão das greves aí que tu falas né porque hoje em dia também nós temos um aparato judicial contra os trabalhadores que é mais forte do que nós tínhamos e não obstante o número de greves crescerá porque porque um dos efeitos da chamada reforma trabalhista é criar uma base para sustentar uma jurisprudência que será contra os trabalhadores claramente muito bem isso está colocado qual é o problema o problema que o liberalismo está avançando sem precisar de um golpe de força o liberalismo está avançando porque a pauta de Lula de Dilma de Ciro Gomes de Marina de Alckmin é a mesma pauta é a pauta das reformas gradual uns querem mais lento outros o Lula mesmo disse no dia da morte da dona Marisa ele disse para o Temer saindo em todos os jornais reforma previdenciária se faz com política de crescimento o que ele está dizendo tem que fazer a reforma da previdência nos termos daquela horrorosa que ele fez contra nós que o Fernando Henrique não conseguiu fazer então todos estão nessa pauta qual é o problema de futuro não é o problema de disputar as eleições ou subir o morro aqui como uma guerrilha não é isso que está posto o que está posto é como vamos para as eleições o que vamos dizer nessas eleições essa que é a grande diferença tem que ter uma pauta de transformação tem que ter uma pauta de transformação e de ruptura com o sistema de ruptura no que com o judiciário com aquele covil de ladrões porque o Lula já está fazendo aliança e o petismo com toda aquela canalha inclusive gente que votou contra eles eles estão tudo aliançado aí entre os quais Renan Calheiros o mais desinibido dessa gente que é um rapaz que tem a mesma desinibição que o Lula não perde as estribeiras nunca está meio sumido está meio sumido me permita só concluir isso então veja qual é a questão nós vamos para eleições eu quero saber o seguinte o número de votos brancos e nulos o rechaço da população ao que está vindo aí com o Lula candidato ou sem Lula candidato primeiro segundo a pauta que será discutido qual é o programa e terceiro as eleições é parte do conflito social não é o conflito social é queria te colocar justamente nessa crítica que o Nildo faz da incapacidade do Lula de convocar enfim com a resistência lembrando a história mesmo da América Latina recente que no Haiti que tivemos a destituição do Aristide desastre total destruir o país Honduras teve o golpe mesma coisa hoje nós vemos Honduras mergulhado em sangue lideranças populares jornalistas o Paraguai mesma coisa a grande resistência grande resistência mas o que eu estou dizendo é que mesmo com essas resistências população na rua a gente está vendo esse desastre houve a posse do candidato que frangou e o Paraguai é a mesma coisa assume depois do golpe um terra-tenente um fazendeiro um milionário que continua e segue essa lógica em Costa Rica a vitória de um setor progressista e no México provavelmente a vitória de Lopes Obrador porque era o continuismo lutaram contra a igreja enfim mas nisso quer dizer a gente aposta se esses países que resistiram bravamente estão aí nessa situação a análise do Lula seria aquela análise como tu diz de não derramar sangue mas no fim dá na mesma como foi o caso do Jango também não quis derramar sangue e derramou veja a interpretação do que aconteceu com a prisão do Lula ela está escrita dentro do programa do golpe embora não seja a meu ver o golpe foi sim uma resposta contundente contra com todas as críticas que se faz ao governo do PT que eu assino embaixo do ponto de vista de uma política social amortizadora do conflito social do erro de ter feito as contras reformas numa agenda de conciliação de classe tudo isso eu não estou falando aqui no programa eu pesquisei ao longo desses anos todos de governo e publiquei e todas minhas análises corroboram essa perspectiva mesmo não partilhando a totalidade das interpretações que atribuem a esses equívocos do governo uma simbiose a esse sistema que o Nildo chama de petucanismo isso é outra divergência do ponto de que o golpe não é uma ofensiva contra o PT ou contra o Lula ou contra a Dilma porque o governo como todo mundo sabe o governo estava funcionando dentro das instituições o golpe ele está inscrito sim num saqueio das riquezas naturais ele está na privatização daquilo que ainda resta de riqueza da Eletrobras da Petrobras a forma como os leilões do petróleo foram feitos ao longo da gestão do parente demonstra como as multinacionais estão ganhando o golpe veio sim para destruir com a CLT e para afirmar uma gestão capital e trabalho ainda mais voraz ainda mais super exploradora sobre o trabalho generalizando uma condição de informalidade que vai acontecer em muito pouco tempo então o golpe ele tem muitas faces a prisão do Lula é uma delas e nesse sentido a reação eleitoral ela a gente a gente tem problemas para construir esse programa que vai colocar em xeque as instituições e aí quando eu falo nós eu me coloco embora petista me coloco dentro da esquerda e me sinto e sou esquerda é para dizer que a gente não tem acordo em coisas fundamentais a gente para construir um programa que eu acho que a gente tem que construir e tem que construir o acordo ele passa sim por uma análise sobre o que é o golpe sobre a ofensiva que foi a instituição misógina do governo da Dilma do que é hoje construir um arco de aliança que aí é para disputar eleição e é para ganhar ou é para disputar eleição e é para afirmar um programa isso tudo a gente tem que debater isso tudo não sai da minha cabeça ou da cabeça genial do Nildo vai sair da possibilidade da gente sentar e constituir os fóruns dos sujeitos sociais coletivos que se afirma que tem construído a política nesse país a política não é feita sem essa capacidade de diálogo sem esse momento de análise de síntese porque as posições se a gente for construir nós somos aqui nessa sala que estamos em seis nós temos seis programas de governo então é para lutar é para ser forte tem que ter unidade tem que ter unidade e nessa perspectiva é preciso que a gente reconheça ou transforme o programa da esquerda como um programa antipetista ok se for para ser um programa antipetista é um caminho vamos seguir nos nossos caminhos diferentes ou não ou o momento é de construir uma unidade que incorpore criticamente esse segmento que esteve durante 13 anos em governo de coalizão fazendo disputa interna e perdendo disputas dentro do governo claro que nenhum petista escolheu botar o Barbosa lá nem o Meirelles mas a correlação de forças totalmente desfavorável equivocada a gente pode dizer da cúpula do PT concordo com o Nildo fez essa escolha mas essa disputa a gente tem que selar a partir de agora é e um elemento importante que eu coloco para vocês pensarem para o próximo bloco é justamente como é que vai fazer essa discussão diante de uma sociedade que não reconhece mais os lados quer dizer a gente vê pessoas chamando a polícia catarinense de polícia comunista por exemplo naquela no comício do Lula aqui e as pessoas botam a Marina como esquerda quer dizer existe também uma coisa meio maluca aí que as pessoas estão totalmente desinformadas do que que seja ser de esquerda o que que seja ser comunista e falaremos no próximo bloco já voltamos o que seja Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico E trazemos para vocês uma boa dica de leitura Diante da crise que nós estamos vivendo Onde a mídia tem um papel muito importante Então a dica vai em um livro que é Publicação da nossa coleção Pátria Grande Aqui do Iala A mais valida ideológica do pensador Ludovico Silva, venezuelano Que é uma obra importantíssima Para a gente pensar como que Nesse caso ele faz uma análise sobre a televisão Também lá dos anos 70, 80 Mas ainda muito válida Para a gente pensar o poder Dos meios de comunicação E aqui no Brasil basicamente Onde a televisão aberta Ainda tem uma influência muito grande 97% dos lares brasileiros Tem sua televisão ligada E grande parte na Globo Que é esse monopólio da comunicação Então ler Ludovico é abrir a mente Para esse debate que é muito importante Gente, voltando então àquilo que eu falava Como é que a gente vai fazer essa batalha Não só eleitoral Mas de discussão sobre direita e esquerda Que eu acredito ainda ser um debate importante Se a população está muito confusa E muito por conta daqui A mídia confunde muito as pessoas E cria desinformação, etc E essa lógica do fascismo Que a gente tinha falado antes Claro, não há fascismo Não há um Estado fascista Mas existem ações fascistas Movimentos fascistas E que agora estão meio perdidos Não tem mais a quem odiar Não, continua Primeiro, vamos lá 1980, agosto Eu era estudante aqui na UFSC Militante no movimento estudantil Num belo dia à noite Explodiu uma bomba na OAB Do Rio de Janeiro Matou a secretária, a senhora Lídia E feriu outras seis pessoas Na mesma noite explodiu uma bomba Na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro E na madrugada uma bomba Destruiu a sede do jornal Tribuna da Luta Operária do PCdoB Uma ditadura E tinha durante a ditadura Uma ala fascista Alguns meses depois O famoso atentado do Rio Center Em que dois oficiais Do exército brasileiro Explodem no colo Num puma Num carrinho Uma bomba Morrem um, o outro sai gravemente ferido E caem o chefe da casa civil Goberi da Côte Silva O sujeito que era O estrategista Da transição lenta, gradual e segura Nós como militantes Dizimos claramente o seguinte Já naquela época da ditadura Quer dizer, sobretudo Para a juventude Que fica identificando Fascismo embaixo da cama E fascista Dentro do guarda-roupa Nós tínhamos clareza o seguinte Que não estávamos mais Numa época de desaparecimento Matança, prisão e exílio Mas todo mundo Com angústia na alma As bombas explodindo Nós entendemos o seguinte A ala fascista Não entrega a rapadura Com bombas Eu estou falando coisas Muito concretas Então a ameaça Fascista estava ali Porque tinha a ala fascista Da ditadura Nada disso temos hoje Vamos lá Existem organizações De massa do fascismo? Não existem Os dois movimentos Mais próximos disso É o MBL E vamos para a rua Cuja função Não é ofensiva É reativa E inclusive Quase que exclusivamente Contra o lulismo Primeiro aspecto Segundo Tem um líder Fascista no Brasil? Tampouco Já descarto Bolsonaro aqui Como de quinta Um líder fascista Tem que ter uma estatura De um Carlos Lacerda No período pré-64 É um líder fascista Organiza o bloco Capaz de soldar alianças Etc Terceiro elemento A burguesia Acaso não tem uma coesão Que precisa do fascismo? A burguesia já tem Uma coesão completa O plano real Fez uma coesão De todas as frações Do capital agrário Comercial Bancário Industrial Todos estão com o programa Das reformas E as reformas liberais Avançam sem a necessidade Num regime fascista Eu concordo Quarto Quarto ponto Não, estamos discutindo isso Porque você coloca Um ponto que é central Tem muita gente Que qualquer coisa Uma decisão da corte Uma decisão do tribunal Uma repressão à greve Tudo é manifestação fascista Quando nós nos enfrentamos Com o fascismo Essa gente não vai reconhecer O regime O aspecto Da pequena burguesia A pequena burguesia Tem uma pequena burguesia Proprietária E uma salariada Essa proprietária Ela até flerta Com o fascismo O problema é que O programa econômico liberal Que está sendo colocado aqui Sem reparos Ela sabota As condições econômicas Dessa pequena burguesia Que por razão Pela qual O governo liberal E corrupto No Michel Temer Tem 3 a 4% De apoio Não tem apoio de massa Então falta Porque é margem de erro Mas veja E tem todas Quer dizer Nesse contexto Não é necessário Para aplicação Do programa liberal Um regime fascista Sim Agora na América Latina O Estado é o principal Violador dos direitos humanos Eu vejo isso na Colômbia Eu vejo isso no México E estamos vendo no Brasil O Brasil Se o máximo que ele está indo É para um rumo De Estado repressor Como o mexicano E no limite Como o colombiano Mas O regime fascista Não Lá na Colômbia Tem eleições livres Tribunais Tudo que você imaginar E tem uma seletividade Uma matança Embaixo gigantesca Nós nem chegamos nisso Agora Claro que aqui tem Atos de violência Bárbaros Como O 75 quilombor Nós temos Há quanto tempo Nós temos Uma guerra civil no campo Isso está posto E os órgãos De governo De Lula De Dilma Foram capazes de barrar Não Teve uma proposta De reforma do judiciário Não Teve uma proposta De enfrentamento Com a classe Ao contrário Fortaleceram os institutos Mais repressivos Mas veja A Dilma aplicou A lei antiterrorista Que está aí Que se um governo fascista Aplicou não Sancionou A Dilma impediu A auditoria da dívida Veja a cumplicidade Do petismo Então eu discordo Da Bia Quando ela fala Que é erro Eu digo que não é erro É convicção Porque é um erro Tão sistemático Que essa cúpula petista Era toda vendida Para esse sistema Que tem um petista Lá embaixo No sindicato No movimento social Para você ver A tolerância aqui É completa Veja Que acredite nisso Que tem um caráter militante Que não esteja envolvido Com a corrupção Que tenha Um sentido de bondade Eu acredito Mas isso não conta Mais nada Naquele partido Que está corroído Pela corrupção Da cúpula Completa 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 Voltamos ao fascismo Então veja Nesse contexto Eu digo O caráter autoritário Do estado latino americano Ele está cada vez Mais manifesto Por requerimentos Da política Mas estamos longe Ainda Da necessidade De um regime fascista Porque o regime fascista Finalmente As pessoas tem que entender O seguinte O fascismo Foi Um regime político Criado Para conter A revolução popular E o movimento socialista Que nós não temos em jogo E segundo Para alterar a correlação De força em favor Da classe dominante De maneira permanente E dar coesão burguesa Tudo que a burguesia brasileira Já tem Daí que temos que ter mais cuidado Não quer dizer Que não tenhamos Em dois anos Ou três anos Mas que estamos indo para lá De paz acelerada Isso é Vender ilusões Isso é uma irresponsabilidade analítica Que não pode se sustentar Bem, eu estou de acordo Pelo amor Faz parte do 0,01% Que a gente tem de concordância O que assombra E acho que tem Uma banalização Desse discurso Que denuncia Esse aludido fascismo É que O que a gente observa É que São pessoas que realmente São anticomunistas Histéricos São setores Da classe média Ministério público Universidade Seguidores de Olavo de Carvalho Eleitores do Bolsonaro Que sofrem um processo Assim De bestialização A meu ver De desinformação profunda Da história Do que são as lutas sociais Mas isso que eu queria colocar Com a mídia O tempo todo Dizendo que esse grupo Dos petistas São os comunistas E a tal da revolução O discurso antipetista Encarnou Pela disputa política Do mundo real Disputa Por poder do estado Encarnou No petismo Ou nos petistas Esse grande antagonista Da direita Que na verdade Não é Não foi E não é Só que E é por isso Que esse Esse discurso Ele é tão surpreendente E a gente E muita gente Acaba chamando de fascismo Se me permite só um pouquinho Não é surpreendente Porque as forças da ordem Querem identificar a esquerda No PT Com o petismo Mas sabe por quê? Mas veja Levado pela mídia As pessoas não acreditam Ficam a disputa Fazem duas coisas terríveis O horizonte da esquerda É o petismo Essa miséria Afundada no pragmatismo E na corrupção Que precisa ser encarada Eu não tenho compromisso Nenhum com isso Então Nesse discurso Odenista Do Nildo De que o petismo Não veja Por que não é o denismo É o denismo Sabe por quê Bia? O petismo Está afogando na corrupção O socialista Isso é a mesma coisa Que esses grupos De MBL Vem pra rua Não tem corrupção No governo do PT? Tem No Estado brasileiro Todos Todos os partidos Mas isso é um problema Tem na universidade Tem no poder judiciário Pelo amor de Deus Então para de transformar O petismo Numa invenção Daquele ser corrupto Não é isso Eu estou dizendo Que o socialista Tem que combater A corrupção Quando na rua Sabemos o lugar Da corrupção No Estado burguês Eu sei Mas não é o caso O que a gente está colocando O que a gente está colocando É que de fato Há um discurso Tão irracional E aí lembrando Do irracionalismo mesmo Que o fascismo Ele se assenta Numa lógica Da irrazão Na construção Na destruição Da razão Como diria Lukács Então A gente acaba fazendo Uma ligação automática Entre essas coisas Delirantes Que a direita fala Com o discurso fascista Mas que não é São delírios São delírios E estão inscritos Dentro de uma Discuta Que não deixam de ser perigosos Claro que não Não deixam de ser violentos Não deixam de ser misóginos Não deixam de ser racistas Não deixam de ser homofóbicos Não deixam de ser Não deixam de ser perigosos Classistas Exatamente Então vê O assalto à razão Do Lukács Que é o livro Que a Bia recordou aqui Ele tem que ser Discutido Nas condições Atuais O que que significa Esse irracionalismo Ele obedece A uma racionalidade Claro Veja Então veja Vamos pegar o tema da corrupção Nós sabemos De novo Calma porque Eu sei que é um tema incômodo Para o teu ponto de vista Mas nós temos que tratar Não é incômodo Para o meu ponto de vista Então aí os políticos Servem para isso Qual é o tema O tema é que Nós socialistas Revolucionários Nós temos que ter Uma vida Que eu vou dizer Em linguagem teológica Franciscana E veja E toda essa razão De partido Que se estabeleceu De Estado Sobre o partido Dos trabalhadores É um absurdo É Mas isso levou A armar a direita Com o discurso da corrupção Desarmar isso agora Que vai ser E vai ser difícil Porque tem um monte De petista implicado Até o pescoço nisso Sim Como tem em todos os seres humanos Ok O programa pegou fogo Foi legal Espero que vocês Tenham aproveitado E possam cada um Fazer suas próprias análises Aí em casa Lembrando que vocês Podem ver os programas Pensamento Crítico Outros números Que também tem debates Muito interessantes No nosso canal Do Youtube Tá bom A gente volta Um grande abraço Tchau 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 Tchau